Enquanto isso, na Praça Tiradentes, região central de Teoflotone, um menino que tem o sonho de ser militar quando crescer, ganhou a oportunidade de visitar uma viatura do Corpo de Bombeiros. Rapaz, essa chamada ficou igual aquela, mais tarde na sala de justiça. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam esse momento e trouxeram os detalhes pra gente. Me conta dessa história, hein, Fantoni, do menino que quer ser militar. Nós estamos na Praça Tiradentes, aguardando um evento da Polícia Militar, e nos chamou a atenção essa cena aqui. Esse menino passou, viu a viatura do Corpo de Bombeiros, e aí começou a interagir com os militares que estão aqui. Deixa eu conversar com ele aqui, saber o que está acontecendo. E aí, como é que é teu nome? É Matheus. Ô, Matheus, o que você está fazendo dentro da viatura do bombeiro? Ele. Mas o que você está fazendo aí? Foi por causa, por causa, por causa, por causa, por causa, do que ele ia ver. E ouço, e ouvi, e você sabe, e você sabe quem me pôs aqui dentro dele. Você gosta do bombeiro? Gosto. Aí não tem jeito de eu não te perguntar o que você vai ser quando crescer. Bombeiro, eu vou ser bombeiro e polícia, por causa que eu vou comprar um brinquedo de um bombeiro, depois que eu vou mexer nos meus dentes. E o que tem de interessante aí na viatura do bombeiro? Corda. Aham. Você já tinha entrado numa viatura do corpo de bombeiros? Não. E é bom? É. Olha só a situação. Conversar aqui com os militares. Ô, Glauber, como é que é para o senhor? O senhor já passou por uma situação essa, ser abordado por uma criança, o senhor está aqui a trabalho, esperando um evento, e de repente uma criança vai abordá-lo para fazer esse momento? Todo dia a gente passa por isso, né? Criança tem aquele sonho de ser militar, ser bombeiro militar, via viatura, acaba ficando curioso, passa, fica olhando, e a gente costuma ser muito simpático com eles, né? Porque isso aí guarda para a memória, lá na frente ele vai lembrar que um bombeiro foi simpático com ele, fez ele conhecer a viatura, conversou com ele, tirou todas as dúvidas dele. E dá para ver no sorriso dele que ele está gostando. E naqueles momentos difíceis da profissão, naqueles momentos que vocês precisam de uma energia extra, dá para lembrar desse menino? Dá para lembrar. Motivação, nossa sociedade, né? E criança, sonho de criança é tudo na vida, né? Isso aí conta muito para a gente no futuro. Agradecer ao cabo. Glória, cadê a mamãe dele? Ei, vem cá mamãe! Como é que foi? Eu não vi o início aqui, como é que foi? Ele estava passando aqui? A gente estava parado aqui, né? Aí quando ele vê essa movimentação, aí ele fica todo empolgado. Aí veio, já perguntou, já fez pergunta. É desse jeito, ele é curioso para tudo. Aí ele fala que quando ele crescer, se ele não for bombeiro, ele vai ser policial. Ele já tinha, a senhora já tinha tido oportunidade de ter contato com alguém do Corpo de Bombeiros? Não, com o Corpo de Bombeiros não, né? Tipo assim, eu trabalhei muitos anos na casa de um delegado, né? Aí ele, tipo assim, desde pequenininho, já foi criado lá também e criou essa empolgação toda por essa área. Vai ser um dia que ele vai lembrar para a vida inteira. Lembra, lembra. Isso aí, daqui dois, três anos, perguntar a ele, ele vai lembrar. Que esteve aqui, que entrou no carro da Corpo de Bombeiros. Aí ele lembra. Ele não esquece de nada. Isso aí tem uma memória boa. Está vendo, Nicolás Médio? Esse é o trabalho social do Corpo de Bombeiros, no trabalho, na rotina operacional. E que importante que as crianças desenvolvam esse espírito de se tornar um policial militar, se tornar um bombeiro. E é esse o trabalho social da corporação. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Empeço, para o Balanço Geral. Mais um guardião do bem aí, né, Antônio? No futuro, agora falando em Corpo de Bombeiros, que por sinal, coloca aplausos para eles aí, nesse trabalho social aí. Cadê, Gabigol? Pode aumentar para mim, que eu não estou ouvindo direito aqui. Todo mundo lá vai ter um palma. É. É.